As coisas vulgares São as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida A saudade que trago Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que me marcam E a vida da gente E aquela em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava A saudade que o fogo do amor Sob a chuva a instantes Morrera A chuva ouveu e calor Meu segredo à cidade E acho que ela bate no vidro Trazendo a saudade A chuva molhava O meu rosto gelado E cansado As ruas que a cidade Tinha Tinha Já eu A cidade Cidade E acho que ela bate no vidro Tinha 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 Obrigado.